E aí meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui E hoje vamos falar sobre a cidade de Fernando Não, mentira, é Sorocaba Já fala de Sorocaba, cidade no estado de São Paulo E já se inscreve no meu canal do Youtube, curte minha página no Facebook E o mais importante, me segue lá no Instagram Me segue lá, é Cunha Lucas com dois S no final, vai Eu falei Fernando, se você não entendeu, por causa da dupla Fernando Sorocaba Que é conhecida no Brasil todo Porque eu olhei o nome Sorocaba, eu já lembrei da dupla Fernando Sorocaba Eu não sei se o pessoal de Sorocaba gosta dessa brincadeira Se acha cansou da brincadeira, né? Que todo mundo vai falar isso Mas o que interessa é que o pessoal de Sorocaba Me mandou várias informações da cidade Que eu achei muito interessantes Me falaram que em Sorocaba, todo mundo fala com inho no final Não tá chovendo Tá chovendinho Não tá aberto Tá abertinho Não tá parando Tá parandinho E o pessoal também tem vários termos que fala Xé, alá Xé, até parece Oia, alá, 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 alá Antes de falar as frases, o pessoal solta um oia Olha, vou te falar, hein Olha, alá, tá chovendinho Tem gente que chama um ou outro de liga Se é mais novo, o pessoal chama de loque Chama de fio, de fiote Se alguém te chama de avoado, orelha seca Ou zé ruela São xingamentos Se ofenda se alguém te chamar de zé ruela Se alguém leva um pacote em Sorocaba A pessoa não tá levando um pacote Ó, aqui está sua encomenda Se a pessoa levou um pacote em Sorocaba A pessoa caiu no chão, caiu Levou um pacote Pacote Capote Não, mentira, é capote Me confundi Eu li pacote Isso é capote Me confundi É que as pessoas mandaram informações Eu já fiz vídeo de mais de 100 cidades Daí eu leio o capote como pacote Mas não Se alguém levar um pacote é um pacote Se levou um capote A pessoa caiu Me confundi Calma aí Vamos com calma Pessoal Uma coisa que falam em Sorocaba Que falam em vários lugares do Brasil É falar que quando vai comer alguma coisinha Vai carçar o estômago Ai, vou dar uma carçadinha no meu estômago aqui Se alguém fala que vai chegando Na verdade a pessoa tá indo embora Valeu, galera Tô chegando, hein Vou chegando aí que... Se alguém vai castelar alguma coisa A pessoa vai olhar Vai dar uma castelada Um par de coisa Não são duas coisas Um par de coisa É muita coisa É um par de coisa Na cidade não tem professora Cidade tem dona Na cidade as coisas não combinam As coisas ornam Vou botar essa roupa aqui Pra ornar Se você quer comer em Sorocaba Você tem que comer na padaria real Padaria real é a padaria mais famosa da cidade Todo mundo vai pra comer o quê? A coxinha É a melhor coxinha Of the Brasil Eu vou falar off the world Mas não vou arriscar É do Brasil Se bem que se é a melhor coxinha do Brasil É a melhor coxinha do universo Porque coxinha só tem no Brasil, né? Então é a melhor coxinha do mundo Eu acho que em outros planetas também não tem coxinha Sorocaba Padaria real é a melhor coxinha Of the universe E é nove reais Nove reais Me falaram que a coxinha do terminal também é muito boa E é mais barata Então talvez valha a pena ir no terminal Quando alguém vai pro centro em Sorocaba A pessoa fala que tá indo pra cidade Em Sorocaba uma coisa que você vai perceber É que ninguém dá seta Ninguém dá seta As pessoas tão andando no trânsito Opa, virei Isso irrita muito Mas pra acalmar É só você ir lá e comer uma coxinha Come coxinha que passa Isso não é só boato Não é só boato Que o pessoal não dá seta Realmente os números de multas de trânsito Por esse tipo de coisa Prova que todo sorocabano Não sabe dar seta Dizem que tem muito radar na cidade também Dizem que tem muita lombada É lombada, radar, semáforo, coxinha Lombada, radar, semáforo, coxinha Lombada, radar, semáforo, coxinha E sem seta E aproveita que você tá no meio do vídeo E aproveita aqui E vai lá me seguir no Instagram Recunha Lucas com dois S no final Curte as fotos, comenta Manda mais informações da cidade A partir de janeiro de 2019 Vai começar a ter um conteúdo Aqui no meu canal do YouTube Conteúdo exclusivo Um conteúdo do meu show de comédia Vai ter um vídeo por semana Desse show incrível Que eu faço com convidados Um show de comédia muito legal Você precisa ver Você precisa ver Então se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder Agora voltando pra Sorocaba Se você for pra Sorocaba nos domingos Você vai ver que as crianças com os pais Estão na prefeitura Os pais levam as crianças pra brincar na prefeitura O pessoal da cidade Fala mal de Votorantim Né, Votorantim Dizem que é longe Que é longe Mas nem é tão longe assim É uma cidade vizinha de Sorocaba Que é rival Assim, é rival Um fala mal do outro Um fala mal do outro Joga coxinha no outro Deve ter guerra de coxinha Imagina que legal Toda Sorocaba Jogando coxinha em Votorantim Votorantim antigamente era um bairro Que cresceu e virou uma cidade Eu acho que Sorocaba fica meio traído Assim, ó Você era parte de mim agora não é mais? Como assim? Geralmente quem mora em Votorantim Pra explicar pras outras pessoas Fala que mora em Sorocaba Quem mora em Votorantim Também tem um pouco de vergonha Porque não tem coxinhas tão boas Como em Sorocaba Muita gente da cidade torce pro São Bento Que é o time de futebol da cidade Ele tem mais de 100 anos de idade 100 anos Disputa ali a série B E tem pessoas incríveis Na cidade de Sorocaba Todo mundo da cidade conhece O cara que dirige um ônibus invisível Que é muito curioso pra ver Como é isso Imagina se o cara que dirige o ônibus invisível Carrega passageiros Vai tá ele lá Dirigindo um ônibus invisível E um monte de pessoa atrás assim Também tem o ciclista misterioso Que é um cara que dirige a noite Uma bicicleta Fica lá pedalando Vestido que nem um Power Ranger Que nem um Power Ranger Eu acho que ele não é o ciclista misterioso Ele é um ciclista sem bom senso Aline Moraes Atrista Meia de Sorocaba Paulo Betti Eliane Jardini A Bruna Surfistinha Aquela youtuber VTube Que falou da capa do caderno Do Romero Brito Picasso né Do Picasso E obviamente Tem o cantor Sorocaba Que não nasceu em Sorocaba Mas ele cresceu na cidade Então ele levou esse nome em homenagem Por causa disso Quem se chama Fernando E mora em Sorocaba Deve ser legal pra falar o nome Pras pessoas Eu sou Fernando Nasci em Sorocaba Ah Fernando Sorocaba Isso Eu sou uma banda Eu sou Eu sou uma dupla sertaneja Minha pessoa é uma dupla Outras coisas importantes da cidade Se você for no zoológico Você vai ver que você visita E todos os animais estão dormindo Teve um tio que invadiu uma jaula E saiu na mão com o macaco Saiu brigando com o macaco O macaco deve ter ficado bravo Que o tio acordou ele Teve uma mulher que ficou famosa Porque filmou o marido Traindo ela com a melhor amiga É uma grande traição aí Programa do João Cleber em Sorocaba Saiu até no Fantástico Teve outra coisa que saiu no Fantástico também É que a Katy Perry Durante o show do Rock in Rio Pegou um garoto da plateia lá O cara foi no palco E falou pra Katy Perry Que era de Sorocaba E daí a Katy Perry falou Sorocaba Sorocaba Esse cara Deveria ter falado pra Katy Perry Que é de Votorantim Seria mais legal ver a Katy Perry falando Votorantim Mas eu acho que até a Katy Perry Sabe que quem nasce em Votorantim Na verdade nasceu em Sorocaba Where are you from? Ai Eu sou de Votorantim Gente Votorantim não Ele é de Sorocaba E agora o mais importante É você me seguir no Instagram Me segue lá Cunha Lucas com dois S no final Curte e compartilha esse vídeo Marca os amigos Eu já fiz vídeos sobre mais de 100 cidades do Brasil Já somei mais de 20 milhões de visualizações Pra esses vídeos Muita gente viu Então mostra pros amigos Indica aí pras pessoas E a partir de janeiro de 2019 Como eu já disse Vai começar a ter um conteúdo incrível No meu canal do YouTube Do meu show de comédia Gravado ao vivo Com convidados incríveis Um show de improvisação De comédia Muito legal Então se inscreve no meu canal do YouTube Ativa o sininho E me segue no Instagram Cunha Lucas com dois S no final Tá bom? A gente se vê Eu vou te dar um conteúdo 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 Eu vou te dar um conteúdo